Eu disse aqui que Paulo instruía Timóteo, e olha o que Paulo escreve a Timóteo em 1 Timóteo 6,20 Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Olha que texto interessante, Timóteo guarda o que te foi confiado e evita conversações vãs e profanas, e às oposições da falsamente chamada ciência. Sabe qual que é a palavra grega que foi traduzida aqui como ciência? É a palavra raiz para gnosticismo, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, essa crença errone, esse gnosticismo que a pessoa pode obter durante a sua trajetória na terra, de acordo com a Bíblia, esse conhecimento não tem valor nenhum. O que é o gnosticismo? Gnosticismo é uma doutrina que diz que a salvação pode ser obtida pelo conhecimento, que a iluminação pode ser obtida pelo conhecimento, isso já acontecia aqui nos dias de Paulo e Timóteo, e Timóteo está ouvindo de Paulo, foge dessa conversação, não gasta tempo com essa ciência falsa, porque isso não é ciência, não perde tempo em discussões, porque eles acreditam que a salvação, que essa iluminação ela vem com informação, amados isso é tão velho quanto o homem, esse pensamento ele começou lá nas religiões pré-diluvianas, ele continuou depois do dilúvio, ele influenciou o homem e ao longo dos séculos ele assumiu muitas formas, mas independentemente do nome que ele usou, ele permaneceu sendo um veneno mortal, e é desse veneno mortal que a nossa geração está bebendo, é desse veneno mortal que a igreja de Laodiceia está bebendo, porque a verdadeira iluminação nunca pode, nunca poderá ser obtida através da informação, a verdadeira iluminação não pode ser obtida por investigação pessoal, a verdadeira iluminação só pode ser obtida por aqueles que veem Cristo Jesus como o Filho de Deus, por aqueles que por eles são iluminados, a verdadeira iluminação, verdadeira sabedoria, só acontece quando eu posso nascer de novo pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, se você crê nisso, aplauda o Senhor com tudo o que você é. Só que essa mentira está sendo promovida desde Gênesis capítulo 3 verso 5, quando Satanás diz a Eva, quando a serpente diz a Eva que se ela comesse do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ela teria os seus olhos abertos e ela seria como Deus, então o que acontece com o racionalismo, com o humanismo, com o iluminismo, é exatamente o que aconteceu com Eva, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você será como um Deus, o conhecimento, a informação pode te levar a ser como Deus, como um Deus e desde Eva, os homens correm atrás da mesma ilusão, é exatamente essa influência que leva a igreja de Laodiceia a escutar palavras tão duras e uma exortação tão séria por parte de Jesus, igreja também é fato que essa é uma era de profecias se cumprindo, livro de Daniel capítulo 12 verso 4 diz assim, e tu Daniel, encerra estas palavras e cele este livro até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará, repete comigo, muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará, Amados, esta é uma era que o conhecimento se multiplica como em nenhuma outra na história, nós estamos neste exato momento em meio a uma erupção de conhecimento, depois da tecnologia, da informática, o conhecimento científico, ele praticamente dobra de tamanho em períodos cada vez menores, para vocês terem uma ideia, há mais cientistas vivos hoje do que o total de todos os cientistas que já viveram no passado, se somar todos os cientistas da história, não dá os cientistas que estão vivos hoje, nós estamos vivendo num tempo quando conhecimento, e que tipo de conhecimento? esse conhecimento humano, esse conhecimento que não passa de compilação de informação, esse conhecimento humano está se multiplicando a um nível que a profecia de Daniel está agora se cumprindo, então ele fala que o conhecimento se multiplica, mas que uns estarão correndo de um lado para o outro, de uma parte para a outra, então nessa era aqui em Laodiceia, nesses dias, nesse século, enquanto esse conhecimento se multiplica, há quem esteja correndo de um lado para o outro, há quem esteja rendido a inércia, enquanto corre de um lado para o outro, há quem se deixa influenciar, sem questionar, e o que que eu quero dizer com isso? que o trabalho tem sido feito, de maneira tão eficiente, tão eficaz, que as pessoas hoje, são conduzidas, as suas opiniões são formadas, sem nenhum tipo de questionamento, elas são conduzidas para onde, aquele que forma a opinião, deseja conduzi-las, há uma manipulação de massas, hoje é assustadora, porque a maneira como nós somos formados, a maneira como nós somos educados, nos leva a essa realidade, é exatamente por isso, que a opinião pública é tão manipulada, é exatamente assim que as coisas hoje, que os conceitos hoje são formados, você pega um especialista no assunto, alguém que estudou um pouquinho mais do que os outros, porque o mal dessa geração, é a superficialidade, então quando alguém estuda um pouquinho mais do que os outros, ele logo vira um especialista, e aí porque ele é um especialista, aquilo que ele fala vira lei, aquilo que ele fala vira regra, as massas aceitam aquela opinião como verdade, e amados, nós estamos inseridos aqui nesses dias, como aqueles que são responsáveis, por trazer a esse mundo uma sabedoria divina, por aqueles que são responsáveis, a formar pessoas preparadas para questionar, a formar pessoas prontas para discutir, nós não estamos aqui para ser massa de manobra, nós não estamos aqui para ser condicionados, nós não estamos aqui para ser influenciados, nós como igreja, estamos aqui nesses dias para influenciar, para formar opinião, nós estamos nessa era, sendo levantados por Deus, não para ser o prego, mas para ser o martelo, amém, aplauda forte o Senhor por isso, e a não ser que os assuntos sejam dissecados, para se chegar a conclusões sábias, não há e não haverá verdadeiro aprendizado, memorização por repetição, para depois se submeter a testes, não é ser educado, acesso só a informação, não é só educado, não é só isso que educa, esses são dias em que obter informação, ficou mais fácil do que qualquer outra época do passado, na ponta do seu dedo aí, a hora que você quiser, você tem acesso a tudo, é fácil encontrar pessoas, que tem acesso rápido a informação, na verdade qualquer um faz, mas e para encontrar pessoas, que possuem sabedoria, e que possam, em função dessa sabedoria, pensar fora do caixote, fora da caixinha, isso está cada vez mais difícil, isso está cada vez mais complicado, é por isso que não há oposição, é por isso que não há uma voz, é por isso que não há um levante, as massas são e têm sido conduzidas, as pessoas nesses dias, as pessoas nessa era, estão sobre essa influência, e por quê? Porque é como nós somos formados, esse sistema que nos educou, ele promove a mediocridade, por meio da uniformização, todos pensam igual, todos falam as mesmas coisas, todos conhecem as mesmas fórmulas, então há muito conhecimento, mas há pouca sabedoria, e esse conhecimento tem levado o homem, a se tornar soberbo, indiferente, independente de Deus, e de realidades espirituais, sabe o que provérbios 1,7 diz sobre isso? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, repete comigo, o temor do Senhor, é o princípio do conhecimento, aí o provérbios 9, capítulo 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então o provérbios diz que o temor do Senhor, que o temor de Deus, é tanto o princípio do conhecimento, quanto o princípio da sabedoria, os dois são importantes, os dois são importantes, conhecimento sem sabedoria, pode ser muito perigoso, e nessa era amados, nessa era Deus quer levantar Daniels, nessa era Deus quer levantar pessoas, que se transformem na sociedade em faróis, nessa era Deus quer levantar pessoas, que se transformem em todos os segmentos sociais, em luzeiros, pessoas que chamem a atenção, pessoas que se destacam, pessoas que se sobressaem, porque elas não são apenas informadas, elas são sábias, elas têm acesso a sabedoria de Deus, elas quando abrem a boca para falar, elas falam de uma sabedoria, que não pode ser adquirida, por homens que não creem em Deus, ela fala de uma sabedoria, que não pode ser aprendida nos livros, ela fala com uma sabedoria revelada, com uma sabedoria distribuída, dividida com Deus, por Deus, com aqueles que o amam, com aqueles que temem o seu nome, então Deus espera, que você se achegue a Ele, que você o tema, que você seja formado, que você seja informado, mas que você seja sábio, que você atraia pessoas, que você revele Deus, através do seu testemunho, através do seu posicionamento, através da sua formação de ideias, da sua linha de raciocínio, através do seu pensar, através da sua filosofia de vida, pessoas vão olhar para você, e vão dizer, Ele é diferente, Ele é cristão, mas Ele não tem um estereótipo, Ele tem uma luz, que me atrai, Ele fala coisas, que mexem comigo, Ele abre a boca, e o meu coração ferve, Ele fala de coisas, que eu não entendia, mas Ele está me ensinando coisas, que eu preciso aprender, e quando a igreja, entender que não basta, ter a informação, mas precisa ter a sabedoria, a igreja vai usar um potencial, que está adormecido, o potencial de influenciar, a sociedade, de transformar, a sociedade, de transformar, nações, de transformar, gerações, se você crê nisso, aplauda o Senhor, pois Ele é Deus, Aleluia, Aleluia, amados, as pessoas nessa era, estão sendo submetidas, a um currículo, que foi projetado, para moldar, o pensamento, em vez de ensinar, as pessoas a pensar, e o que o Evangelho faz, é quebrar essas cadeias, é quebrar, essas prisões, essa nossa geração aqui, parece estar, alienada, essa geração aqui, fica repetindo, como quem repete, um mantra, um siga o seu coração, sinta-se bem, consigo mesmo, como se não houvesse amanhã, como se nós, não fôssemos responsáveis, pelos nossos atos, como se não houvesse Deus, como se a consequência do pecado, não fosse a própria morte, ah, siga o seu coração, ainda que para isso, você despreze, completamente, o desejo de Deus, para a sua vida, siga o seu coração, faz o que você tiver vontade, faz o que for melhor, para você, não, não, não é faz o que for melhor, para você, é faz aquilo que Deus, espera que você faça, não, não é, siga o seu coração, é siga o Senhor Jesus Cristo, de Nazaré, é siga o Evangelho, é siga a palavra, aleluia, tudo vale a pena, desde que no fim, você estiver bem com você mesmo, não, tudo vale a pena, desde que no fim, esteja bem com Deus, Deus, ah, mas eu já sou adulto, eu já sou responsável pelos meus atos, eu já sou adulto, eu já não sou mais criança, e quer dizer agora, que o fato de você ser adulto, te dá licença para pecar, o fato de você ser adulto, te dá licença, para quebrar a aliança com Deus, ah, mas nós somos adultos, e porque você é adulto, você pode viver em pecado, você pode viver em fornicação, que não vai haver consequência para o teu erro, porquê que será que Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, porque essa geração está tão independente, que ela cresce demais, ela é adulta demais, ela acha que sabe demais, ela acha que pode escolher o que quer, pode escolher o seu destino, pode desconsiderar, toda a palavra de Deus, toda a opinião divina, sabedoria dada por Deus, é uma coisa, conhecimento humano é outro, a sabedoria nos exorta, a vermos as coisas da perspectiva de Deus, como é que Deus vê essa questão, como é que Deus está olhando para isso aqui agora, essa sabedoria só pode ser alcançada, quando eu temo ao Senhor, isso gera um conhecimento genuíno de Deus, uma iluminação verdadeira em Cristo, com respeito a sabedoria humana amados, não houve na terra ninguém mais sábio, do que um homem chamado Salomão, Salomão foi o terceiro rei de Israel, ele foi filho de Davi, e segundo o primeiro rei 3,12, ninguém se igualou a ele, ninguém se igualaria a ele, eis, que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio, palavras de Deus para Salomão, eis que te dei um coração tão sábio, e entendido, que antes de ti, não houve igual, e depois de ti, igual não se levantará, tchau!